O consórcio Gateway espera recuperar o capital da TAP até 2020 e colocar as contas da empresa com 1,3 mil milhões de euros positivos. Atingido este objetivo, David Nielman e Humberto Pedrosa acreditam na possibilidade de lançar a TAP na Euronext e permitir a dispersão do capital da empresa em bolsa. Esta solução pode ser também a opção da par pública para sair dos 34% do capital da empresa, que ainda vão ficar nas mãos do Estado português, pelo menos durante os próximos dois anos. A Gateway vai investir 354 milhões de euros na TAP, espera alcançar um EBITDA recorrente de 570 milhões de euros em 2020. No imediato, o consórcio vai injetar 269 milhões na companhia e iniciar o plano de reestruturação da dívida bancária. O objetivo do grupo passa por transformar toda a dívida de curto prazo, cerca de 600 milhões de euros, em linhas de crédito de 7 e 10 anos, com períodos de carência de 2 a 5 anos, sem amortizações de capital. Um dos planos para permitir maior encaixe de dinheiro e suprir algumas necessidades de tesouraria que possam ocorrer, pode passar pela venda dos aviões da TAP. Em troca, a TAP recorreria ao leasing de aeronaves. Esta venda pode ser feita até 90 dias, depois do fecho da operação de privatização. O grupo Gateway conta ainda para os planos que tem para a TAP com o apoio do Estado brasileiro. Na última visita do vice-presidente brasileiro a Portugal, Michel Temer garantiu que o executivo brasileiro tem incentivado as empresas nacionais a participarem na privatização da companhia portuguesa. Esse incentivo traduz-se agora numa parceria do consórcio com o Banco Estatal Brasileiro, BNDES. A instituição quer participar na privatização da TAP e já formalizou essa intenção por carta.